Estou aqui, primeiramente, para ler um versículo juntamente com vocês e após falar um pouquinho do meu testemunho. Lá em Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que ele, tendo prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o compreenderá? O que eu entendo por isso? Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de palavra. Ele não é filho de homem para falar alguma coisa e voltar atrás. Se ele prometer alguma coisa na tua vida, acredite, ele irá fazer. Eu fui fazer um exame em 2021. Nesse exame, constou, eu vou colocar aqui melhor para vocês verem, ovários, né, apresentando múltiplas imagens císticas, com até 7mm. E aqui, opinião, né, que é a conclusão do médico, ovários de aspecto micropolicístico. E depois que eu saí da clínica, eu lembro que eu comecei a pesquisar, né, sobre o ovário policístico. E eu comecei a pensar comigo, eu falei, Deus, por que, né, se é bem na área que mais está me machucando. Em agosto, agora, de 2023, eu fiz um seminário de cura e libertação. E foi uma experiência, assim, ó, indescritível. No primeiro dia do seminário, eu estava com uma amiga, a Duda, ela, eu tenho certeza que ela vai confirmar aí por baixo que eu vou falar. Eu tomava anticocepcional, então vinha sempre, acho que era no final do mês que vinha. E não era tempo de eu estar descendo pra mim. E desceu naquele dia. E não estava no tempo. Eu olhei pra ela e falei, amiga, está descendo pra mim. E tudo bem, né, passou o segundo dia. Depois, no terceiro dia, o pastor Eduardo falou, Muitas mulheres vão até ter ciclos, e os ciclos vão desregular de tão forte que está vindo a cura. Eu olhei pra Duda naquela hora e eu falei, é. E o pastor teve um momento que ele chamou a gente lá na frente. Ele veio e orou por mim. Ele pediu pra uma mulher que estava do meu lado, uma intercessora, colocar a mão no meu ventre. Ela colocou a mão no meu ventre. O pastor Eduardo olhou pra mim, apontou o dedo pra mim e falou, A vida está voltando aí. E a partir daquele momento eu recebi. Eu recebi a cura. Eu tive a certeza. Ontem, eu fui e fiz o exame. O médico olhou pra mim, por que você está aqui? E doutor, por causa do ovário policístico. Mas não tem nada. Está tudo limpo. Está tudo certo. Não. Ó. O útero normal. Ovarios normal. Normais. Até ele falou, até o tamanho dos seus ovários estão perfeitos. Conclusão. Sem alterações patológicas, evidenciais. Ele falou, está tudo limpo. Está tudo normal. Eu fui pro carro chorando. Porque Deus é o mesmo. Esse foi o meu nome. Não importa o tamanho do teu problema. Não importa o tamanho da tua dificuldade, da tua causa. Tem coisas que eu vivencio na minha vida cotidiana, que às vezes eu falo, Deus, eu nem falei pro Senhor isso. Às vezes eu penso, eu não preciso orar. E Deus faz. São coisas mínimas. É tempo de posicionamento. Nós não podemos mais perder tempo. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Porém, nós precisamos nos posicionar. Amém? Então, é esse o meu testemunho. E eu sou muito grata a Deus. Eu falo. Eu entrei no carro depois que eu recebi o diagnóstico, né? Do trabalho do céu. Eu comecei a chorar, chorar. O mesmo, a gente estando nesse crescimento, né? De tentar cada vez mais se parecer com Cristo. Você tem que fazer o Espírito Santo. Você tem que fazer o que vai fazer. E tudo o que foi falar. Eu falei. Deus. O Senhor é do teu meu recorde. E logo me lembrei daquelas 99 vidas até. Por uma, ele foi atrás dele. Talvez o Senhor não seja você hoje. E eu me senti comigo horrível. Eu falei. Senhor. Deus me. Você é tão fálido. O Senhor teve a misericórdia da tua vida. O Senhor me deu a glória. Para a honra e glória do nome da Ele. Você vivencia as maravilhas que Deus tem para a tua vida.